Na Terra do Nunca tudo é possível Menos que o Capitão Gancho esqueça sua vingança Não vai haver descanso enquanto não tivermos aquele garoto a ferro E que o Peter Pan tenha medo de enfrentar A continuação do clássico da Disney Peter Pan de volta à Terra do Nunca Esta terça